Passa o tempo, mas não morre a força Que nos impulsiona a viver O futuro revela o presente Nossa história é feita de vencer Valeu a pena cada esforço Todos juntos, nossa festa é maior O que vivemos é só o início De um novo tempo bem melhor Dias melhores vêm Nós vamos mais além Dias melhores vêm Nós vamos mais além Dias melhores vêm Nós vamos mais além Dias melhores vêm